Boa tarde, boa tarde, Galete, estamos aqui no Horto do Cruzeiro Aí, ó, chove e só vai descarrando mais, ó Tá um perigo aí, se não mandar ajeitar as autoridades competentes vêm aqui olhar Vai chovendo, vai chovendo, quando der fé, prejudica aí a estalta aí do Horto do Cruzeiro aí, ó Aqui é o bairro do Lá, fazendo mais uma cobertura aqui no Horto do Cruzeiro E por baixo aí já, ó, aí, ó Às vezes tem uma pessoa passar, vem, não tá vendo ali, ó Desce com tudo aí, pode acontecer até um acidente aí Aí ficar à disposição das autoridades aí, já tá com mais de mês Aí tá chovendo, né, gente? Tem que mandar ajeitar Valeu, boa tarde a todos